O que é dano esposo? A gente não conseguiu dano esposo. Já vem bom! O que é? O que é isso aí? Tem desde ali, deven'ta, Pais antes da vida, Eu tenho desde aqui e tudo, Eu tenho desde que o lado e o que você está na manhã é. Mas eu tenho que ter tudo assim. Eu tenho que ter tudo? Isso, isso é bom. É que era muito mais útil. Eu tenho que ter tudo aí, porque eu tenho que ter tudo aí. Próximo dia.